Baixas, você já percebeu uma tensão assim, porque a gente já teve alguns anos com episódios bem traumáticos, né? De que viraram medo de brigas, por enquanto o clima tá tranquilo ou você acha que tem chance de rolar alguma coisa mais tensa aí? Ah, já rolou já por causa da jurada que esqueceu a jornada pra Império, né? E aí a diretoria do Império começou a falar alto, começou a julgar, mas pararam quando ouviram falar a nota 10. Então, assim, já teve um erro, mas até agora, como ainda falta muita nota, tá um pouco mais tranquilo. Agora, isso é grave, hein? Uma jurada que esquece da nota é realmente grave, aí é complicado. É, a gente até brincou aqui, o pessoal de imprensa, só tinha uma caneta na mão e um papel, e esqueceu de dar nota. Então, assim, gerou até um certo constrangimento, assim, dentro de todo mundo, até quem tá de fora, que é o nosso caso da imprensa. É verdade. É, aí a pessoa começa a questionar, né? Deu uma fuchilada na hora, esqueceu. Aliás, queria perguntar isso pro Anderson também, porque na época que eu era jurado, cada um ficava numa cabine completamente isolado, né? Não falava que eu vejo agora, que, ali na arquibancada, eu vi que os jurados ficam conversando entre eles. Era uma coisa que não existia antigamente, né? Feito é melhor ou pior, mas é diferente. Queria que o Anderson depois falasse sobre isso um pouco. É, é o modelo, né, que se fazia... Lucas, deu uma travadinha aqui, ó. Deixa eu só me despedir do Lucas, então, porque eu acho que deu uma travadinha. Lucas, obrigada, viu, pelas informações que você trouxe. A qualquer momento a gente chama de novo pra você falar sobre o clima aí. E se tiver alguma novidade, você dá um toque e a gente te bota aqui na hora, tá bom? Obrigada e bom trabalho. Pode deixar. Obrigado, meu, gente. Tchau, tchau. Até daqui a pouco. Até. Vamos lá. Então, Anderson. Antes de eu comentar sobre o que você perguntou, Léo, uma informação importante, tá? É, Tatuapé já perdeu pelo menos um décimo enredo, já não tá mais na liderança. A liderança agora é da Mocidade Alegre e da Dragões da Real. E era até o que eu ia falar, quando a gente começou a falar de Tatuapé, eu ia falar, eu acho que é um quesito que a Tatuapé poderia vir a perder pontos, né, e acabou se confirmando. Então, nesse momento, nós já temos duas escolas e eu acho que essa briga vai ser até o fim. Vai ser Dragões e Mocidade Alegre ali, nota a nota, até o final da apuração. Eu acho que vamos ter essa tendência aí, agora que a gente tá no quarto quesito, que é o quesito enredo. Respondendo ao que você me perguntou, Léo, essa é uma coisa que sempre existiu no Rio, né, os jurados ficam juntos. E em São Paulo eles ficavam meio que isolados, né? Tinha umas torres imensas ali ao longo do A&B que foram retiradas, né? Esse que é o primeiro carnaval sem essas torres. A nova administradora do complexo fez por bem tirar, enfim. E aí montaram-se os módulos de julgamento a exemplo do que acontece no Rio de Janeiro. Só que assim, é um jurado de cada quesito no módulo. Então é um jurado de alegoria que tá com um de fantasia, um de enredo, né? Então eu acho que de uma certa forma, eu acho bom eles estarem ali, eles conversando. Porque eu acho que não há interferência, acho que ninguém vai chegar pro outro e dizer. Mas é bom essa troca, as pessoas estarem ali juntas assistindo. Eu já tive a oportunidade de julgar também carnaval por sete anos em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Então a gente, às vezes conversa com um colega ali, por exemplo, eu cheguei a julgar a quesito conjunto, que hoje não existe mais, né? E que você tinha que ver o desfile todo e fazer ali um juízo de valor. E aí às vezes eu perdia um detalhe, uma coisa, e chegava pro jurado de enredo e perguntava pô, mas aquela fantasia tal, passou ele? Passou, tá ali. Porque o jurado de enredo tá prestando atenção em tudo, se todas as alas vieram, né? Então eu acho essa troca interessante. Não vejo com maus olhos todos os jurados juntos, não. Até porque, cara, tá todo mundo ali duas noites, né? É cansativo. Então o quanto mais agradável a experiência pode ser pro jogador, é melhor, né? Dava um sono terrível ficar isolado ali. Era uma coisa impressionante. Agora, nunca esqueci de dar nota pra ninguém. Isso é muito grave, não é? Esquecer de dar uma nota? Isso é gravíssimo. Eu acho que a coisa mais grave que um jurado pode fazer é dar 10 pra todo mundo. Eu acho que um jurado que dá 10 pra todo mundo vai ser banido do carnaval. A segunda coisa é esquecer de dar nota. Eu acho, assim, um absurdo. É igual, todo mundo já fez prova na vida, concurso vestibular, você esquece de preencher alguma questão? Não esquece, né? Então denota falta de atenção, falta de compromisso com a tarefa pela qual a pessoa foi chamada e tá sendo paga pra isso, vamos dizer, né? E aí o regulamento, né, geralmente diz que quando uma escola não tem a nota, a nota mais alta que a escola teve no quesito é repetida. Então por isso que a nota acabou sendo 10. Perfeito. É isso. É legal dizer...